A morena cupi se escondido pelo corpo Pisando na sua melissa Atua, atua, atua no corpo E eu quero ver falar agora Dos menor que tá na moda Nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da rei voado Kevin foi morar lá em cima Chefe indominando a casa Aqui nós é faixa do homem Protegido nas beiradas Nunca deixa na minha reta Senão nós te busca em casa Foi casa de luxo pra ela Na piscina cinderela Não lançar nesse robô Nós tá mandando na capela Poste KN na pista Seleção da França Vera No teto o sola é a loira A ruiva tá na janela Então desce mais um copo De red com whisky Mistura na minha taça Pros meus irmãos um brinde Suporte na cintura Tô de blusa de time Nós ganhando a postura Então não me imite Professor abraça o papo Monto plano infalível Na favela sou intocável Os meus pitch sabem disso Protegido pelo homem Se encostar tu tá perdido Mostra curte nessa vida Pelos beco tô de giro Passando lá no recreio No meu pique só modelo Lourinha que vem da barra Me vem e joga o cabelo A marquinha tá afiada Manda foto de mais cedo Porta piercing no umbigo E outro furo em segredo Eu quero ver, fala agora Dos menor que tá na moda Nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da revoada O Kevin foi moral Lá em cima, chefe indominando a casa Viramos rei da revoada Brêm-brêm balançando a casa Godimô, lolo, segura Tua sensão tá espirada Tomamos a sua coroa sem precisar fazer nada A nova era tá chegando Quem tá falando é os pais Casas de alto luxo Beiranda, orla da praia Japonesa, mexicana Holandesa, indiana Todo tipo de mulher E jogada na nossa cama Elas vêm pelo dinheiro Sente o faro da fama Quebrando todas as parimara Holandesa, a ruama Meu cordão que tá pesando Avaliado em tanta grama Eu quero ver, fala agora Dos menor que tá na moda A nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da revoada O Kevin foi moral Lá em cima, chefe indominando a casa Então desce mais um copo De red com whisky Mistura na minha taça Pros meus irmãos um brinde Suporte na cintura Tô de blusa de time Nós ganha na postura Então não me imite Casa de alto luxo Beiranda, orla da praia Japonesa, mexicana Holandesa, indiana